Lamão Vai, Luchama Tô corriga Tô tipo filmando Tô filmando louco Vai, Spike, entra na água Vai, vai, vai Vem, Spike Vem Bora Vem O Bentinho adora Muito bom Tu viu Bicha grandão O Bicó O Bicó O Bicó apertado Vamos Vamos O Bentinho O Bicó O responsável Está Caí O Bicó Não!